Olá, e bem-vindos ao Mundo dos Poetas. Eu sou a Nath, apresentadora do canal e estou muito feliz em ter vocês aqui conosco. Aqui vamos explorar o mundo da poesia de todas as formas, desde os grandes clássicos até os poetas contemporâneos mais interessantes. Vamos gente, vocês podem mandar dicas para novos vídeos seu poeta ou poema predileto. Fique à vontade para falar sobre os temas mais relevantes do mundo da poesia, só aqui no YouTube. Ó Mar Salgado, quanto do teu sal! São lágrimas de Portugal, por te cruzarmos. Quantas mães chudaram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar? Para que fosses nosso, Deus, ó Mar, valeu a pena? Tudo vale a pena. Se a alma não é pequena, quem quer passar além do puxador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Acabou o vídeo pessoal, mas não fique triste não, amanhã tem mais, aqui no mesmo horário, às 18 horas. Em nosso canal você pode acessar nossa playlist, com vídeos de diversos poetas à sua disposição. Antes quero pedir para vocês, inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos, sua família. Compartilhe! Esse é o pedido que te fazemos. Beijos da Nath no coração de todos. Mundo dos Poetas. Só aqui no YouTube. Mundo dos Poetas. Mundo dos Poetas.